Olá, meu nome é Igor Machado e eu sou aluno do sétimo semestre do curso de Letras Português e AD da Unipampa. No último CIEP, juntamente com a Laura, nós apresentamos o trabalho Divulgando o Projeto de Extensão Leituras do Feminino nos Rastros dos Discursos Maternos, coordenado pela professora Luciana Abreu Jardim. Este projeto tem como propósito a formação de grupos de leitores e por intermédio de podcasts, levar até escolas públicas obras da literatura brasileira contemporânea que abordem o tema maternidade. Ter a oportunidade de divulgar este projeto me faz pensar numa literatura que todos e todas tenham acesso. Me faz pensar nesse sonho coletivo que é a educação, que é a escrita, que é a literatura. Sendo assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade.